Se você aí fez uma isca pet, capturou a abelha sem ferrão na isca, deu pra de transferir, mas na hora que você chegou lá, estava cheia de furídeo, eu sei o que aconteceu e você também vai saber o que aconteceu com essa isca pet sua. Esse é um dos principais motivos de você perder as suas iscas pets que tem enxames já instalados dentro. E que motivo seria esse? O motivo de você não fazer os furinhos na garrafa pet, no fundo da garrafa pet. Então, no caso, os furinhos no fundo da garrafa pet é muito importante vocês colocar. Por quê? Porque na hora que tiver um local muito úmido e que vocês for instalar a isca, na hora que acabar essa isca pegando umidade, a umidade que tiver, ela vai sair por causa desses buraquinhos. Se não tiver esses buraquinhos, a umidade vai ficar presa na isca pet e com isso o enxame fica todo com um grande excesso de umidade, tanto na acera como na parte do ninho e as abelhas muitas vezes não conseguem controlar isso. Em alguma das ocasiões, elas conseguem tirar essa umidade, ela puxando com a linguinha delas, ela chega na entradinha e ela joga fora, tá? Ali pela entradinha mesmo. Mas em algum dos casos, algumas espécies não conseguem fazer isso. E com isso, pegando umidade, o enxame fica muito vulnerável. E com isso, vem os furídeos e acaba tacando o ovo para todo o cutecanto ali dentro da isca. E a isca fica infestada. Infestada de furídeo e muitas vezes você não consegue salvar. Porque o enxame já foi comprometido por causa disso. Por causa de um erro seu na hora de fazer a isca pet. Então você aí que vai fazer a isca pet e o local onde você instala ou a sua região é muito úmida, faça os furinhos aqui ó, no fundo da garrafa pet. Porque a garrafa pet ela fica assim, geralmente a gente instala é dessa forma. E vem com o joelho aqui no garrafo da garrafa pet. Beleza? E assim, fazendo os furinhos, você vai evitar de perder seus enxames. Então esse é um dos grandes motivos de que você aí está perdendo enxame para furídeo. Então faça a isca correta. Faça a isca correta que você vai capturar abelhas demais a conta, colocando um período certo. E faça os furinhos aí no fundo da garrafa pet para você não perder as suas abelhas por falta aí de atenção e por falta de colocar esses furinhos e você perder por excesso de umidade na parte interna da isca pet. E aí